Você acompanha agora a palestra O Divino Legado Expositor Jorge Godinho Do Distrito Federal Então Presidente da Federação Espírita Brasileira Palestra ocorrida no dia 30 de junho de 2017 Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais Por ocasião do primeiro Congresso Espírita de Pedro Leopoldo Boa noite a todos Senhoras, senhores Jovens, crianças Aquele que nos ouvem pela web rádio, pela web tv Nos cumprimentamos com votos de muita paz Estamos num ambiente singelo, simples Que não poderia ser diferente daquele que Chico Xavier Conviveu nesta cidade Conta-nos uma lenda Que num amanhecer Encontrava-se um agricultor desde muito cedo Onde os raios de sol ainda não tinham se despontado Ele continuava trabalhando Quando se engrava os céus O colorido amarelo Que pintava o firmamento Trazendo o contorno das montanhas E ao mesmo tempo Em que pintava o céu com o colorido amarelo Desde o carmin mais escuro Aquele mais claro Ao mesmo tempo O gorjeio dos pássaros Fazia com que aquela manhã Tivesse uma melodia diferente das demais Ele trabalhava E aproximava-se dele um senhor urbano Da cidade Que era ateu Não acreditava em Deus Mas sabia que aquele agricultor Era um homem religioso E diante deste cenário Dirige-se a ele Perguntando assim Senhor O senhor Acredita em Deus? E ele respondeu afirmativamente Sim, senhor E continuou trabalhando E o homem da cidade Questionou novamente Se o senhor acredita em Deus Onde ele se encontra? Onde ele está? O agricultor parou De fazer o seu trabalho Colocou o cotovelo Sobre a enxada Contemplou a natureza Olhou o firmamento Ouviu o gorjeio dos pássaros E disse para ele Senhor Eu não sei Onde Deus está E aí O senhor da cidade Sorriu Jubiloso Porque esperava Que a resposta Fosse aquela Ele então disse assim Entretanto, senhor Eu gostaria que o senhor Me respondesse Aonde ele não está E aquele senhor Reflexivo Cabisbaixo Saiu a sua caminhada Sem respondê-lo Esta lenda Esta lenda nos mostra De que o criador Ele se encontra Em toda parte Muitos Não acreditam em Deus Mas acreditam Na natureza A natureza É a expressão Do pensamento Do seu criador A natureza É a expressão Do pensamento Do pai E o pai Cuida das criaturas Utilizando-se Das suas leis Especialmente Da lei maior Que a lei do amor A humanidade Já ouviu falar Do amor Teve exemplos Do amor Mas nunca Tinha visto Presenciado Tão perto de si O amor Como Na época Em que Jesus Esteve conosco Há dois mil anos Atrás Jamais Alguém Falou Vivenciou E sentiu O amor Como Jesus Há dois mil anos Atrás A ponto De que até Os dias de hoje Nós o questionamos E alguém Já disse Que ele é o amor Ainda não amado Quando nós Consultamos O livro Dos espíritos Nas perguntas 614 621 E 625 Nós vamos encontrar O codificador Perguntando aos imortais Sobre a lei natural O que que é a lei natural? E eles respondem Que é a lei divina São leis Perenes Eternas Que são Verdadeiramente O caminho Para a felicidade Porque estas leis Nos ensinam Como devemos agir E como não devemos agir E que nós somos Infelizes Porque nós Nos desviamos Destas leis Mais tarde Na pergunta 621 Eles nos dizem Que estas leis Estão na nossa Consciência Estão em nós E o codificador Pergunta Ora Se está Na nossa Consciência Será que Precisa Alguém Nos esclarecer Sobre estas leis E eles Respondem Que sim E o criador Sempre mandou Almas nobres Espíritos Elevados Para nos Relembrar Estas leis Porque além De nós Nos termos Desviados Delas Nós as esquecemos E muitas Das vezes As abandonamos E na pergunta 625 Respondem eles Que o modelo E o guia Da humanidade É Jesus Quando Jesus Chegou a dois mil anos A terra Desde o seu Nascimento Ele já Expressou A fidelidade Ao pai Porque a humanidade Conhece uma frase Que esta frase Não foi citada Por ele Naquele momento Porque estava Ao berço Glória A Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Entre os homens Naquele instante Jesus Ao glorificar Ao pai Traçou A plataforma O destino Futuro Da terra A terra É de paz Desde que os homens Tenham boa vontade Entre si E ele Ao longo da sua vida Que nós só conhecemos Três anos Com muito mais detalhe Do que os demais anos Da sua vida Porque são estes três anos Que interessam A humanidade A mensagem Que ele veio trazer Que começou Após o batismo Com João Batista Apesar de ser batizado Jamais batizou Alguém Mas fez cumprir A lei E os profetas Como estava previsto Era numa manhã Quando João Batista Observa Ele chegando Pois já tinha Anunciado Várias vezes A chegada Daquele Que ele não seria Capaz De atar Sequer As suas sandálias E quando Cristo se aproxima Solicita O que o batize Ele diz que não Que ele não teria Condições De assim fazê-lo E Jesus disse Que ele fizesse Porque teria Cumprido A lei E os profetas Como estava Predito E é naquele momento Que ele pratica O ato habitual Mas este ato Com o Cristo Foi diferente Porque o batismo A época Era como se nós Estivéssemos assim Num ambiente como este Próximo ao rio Onde João Batista Ali se encontrava E qualquer um de nós Saíamos da multidão Víamos à frente E falávamos As nossas mazelas Os nossos maus hábitos Os nossos equívocos Os nossos erros Justamente como se fosse Uma catarse coletiva Diante do público Para que pudéssemos Assim Nos lavar intimamente Dos erros Devido ao arrependimento Após isto João apenas Mergulhava o corpo Na água Como se estivesse Limpando Diante de tantas mazelas Declaradas Pelo arrependimento E a pessoa Saía constrita Jesus chegou E foi batizado E não tinha De uma mazela A dizer Ao contrário E após aquele ato Observa-se Um efeito Que nós Espíritas Conhecemos Como sendo Efeitos Mediúnicos De materializações Efeitos físicos Que nós chamamos De voz direta Aonde uma voz Ali chega E diz Claramente Mas também Surge uma pomba Que era o símbolo Que os hebreus Tinham de paz Vejam bem Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Entre os homens E naquele instante Surge o símbolo Da paz E a voz Dizendo Que aquele Era o filho Direto do pai Tão clara E quando nós Lemos as escrituras O novo testamento Identificamos Que ele Realmente Era o Messias Mas mesmo assim Não acreditaram E a partir dali Ele sai Para a sua vida Pública Imaginemos nós Quando ele Formou o seu apostolato Alguém trabalhando De forma singela Num lago Um pescador Que sobrevivia Daquele labor E alguém chega Um estranho E convida Para que ele Deixasse a pesca Para pescar homens É um instante Em que talvez Esse convite Fosse feito A qualquer um de nós Naturalmente Nós talvez Não déssemos Nem atenção Mas como Alguém estranho Chega Com vida E eles ficaram Em dúvida E pensaram E a família Como seguir este homem Mas seguiram Os dois primeiros Seguiram Um Cristo E a partir Era um cobrador Um trabalho Um trabalho Pessoal Mas um trabalho Resultante De uma construção Coletiva Onde o respeito Às individualidades Tem uma resultante Muito maior Porque ao invés De dividir As diferenças Somam E foi assim Que ele conviveu Respeitando-os Ao longo Desses três anos Começando a dizer Para eles Nos primeiros contatos De que deveriam Ter fidelidade Ao pai Para depois Trazer-lhes O ensinamento Maior De que o reino Não era deste mundo E que eles Deveriam construir Este reino Dentro de si E a confiança Cada vez mais Foi sendo adquirida Perante aquele Que eles Denominavam De mestre E Jesus Escolheu Dentre a sociedade Os aristocratas Não Os simples Os humildes Aqueles Que necessitavam De um consolo De uma boa notícia Que à época Chamava evangelho O evangelho À época Também era vendido Neste sentido Da boa notícia Porque os meios De comunicações Não existiam Como nos dias de hoje Viajava-se E quando alguém Trazia uma notícia nova Trazia o evangelho Era algo novo Mas Jesus Trouxe Uma boa nova Diferente Daí ser perseguido Por aqueles Que se diziam Doutores da lei Eram aqueles Que não admitiam Uma ideia nova E Jesus Veio trazer Uma revolução Uma ideia nova Completamente Diferente Daquela Com as quais Eles coexistiam Daí a perseguição Dos fariseus Que não admitiam Que ele fosse Messias E nem tão pouco Algo diferente Da lei Até então Respeitada Usada Que era a lei Mosaica Mas Jesus Ao longo Desses três anos Falava de amor Mas sobretudo Sentiam Vivia-o E começou a trazer Informações novas Para todos aqueles Aonde a oportunidade Existia No meio Muitas perguntas Muitas perguntas Não só Para quem perguntou Mas para o público Em geral E assim ele foi Construindo Foi curando Inclusive De várias formas Cego Ele curou De muitas maneiras Inclusive Cuspindo ao chão Fazendo um barro Fazendo passar Os olhos Solicitando Que lavasse Os olhos Numa fonte Que era considerada Uma fonte Respeitada Milagrosa E Jesus Inclusive Curou Muitos Sem jamais Tocar Leprosos Se aproximavam Dele Desejosos De serem curados E ele solicitou Que eles voltassem Para falar Com os doutores Da lei E eles assim Fizeram E foram Durante o caminho As suas peles Começaram a se renovar E de todos Aqueles Que eram Número de dez Somente um Voltou Para agradecê-lo Mas chegaram Curados Ele mandava Sempre Após a cura Que fossem Procurar Os doutores Da lei Principalmente Os anselianos Porque eram Eles Que distinguiam Na sociedade Quem vivia Em comunidade E quem era Separado Devido A doença Que tinham Na época E ele mandava Voltar Para que eles Testemunhassem Aquilo Que ele acabava De estar fazendo E que eles Poderiam ver Pela prática A cura Diante Da sua presença E do seu poder Magnético As mulheres Na época Todos nós Sabemos Que não Eram Consideradas Como são Nos dias De hoje Mas ele As considerou Todas Como irmãs Como somos Todos espíritos Imortais Ele jamais As distinguiu Tanto Que o exemplo Da mulher Adultra É um exemplo Que marcaram Para ele E fizeram Uma cilada Para que ele Caísse na cilada Levaram Uma mulher Para que ele A julgasse Porque ela Era adúltera Mas olha Que interessante Se alguém Aqui Conhecer Um adultério Com menos De três pessoas Eu gostaria Que levantasse E nos dissesse Porque nós Não conhecemos Um adultério Com menos De três pessoas E no entanto A própria lei Quando julgava Julgava aqueles Que eram envolvidos Mas trouxeram Só a mulher Para que ele Pudesse julgar E ele Naturalmente Agiu Como deveria agir Solicitando A todos Que ali estavam Se não tivessem Pecados Que atirasse A primeira pedra E nenhum deles Ali permaneceu Era sua autoridade Moral Era o seu poder E a mulher Diante daquele fato Ajoelhada Ele apenas Diz para ela Onde estão Aqueles Que te julgavam Ela olha E ali eles Não mais se encontravam Ele apenas Aconselha Dizendo assim Vai E não peques mais Ou seja Vai E permanece Fiel Às leis naturais Às leis divinas Que são aquelas Que nos fazem felizes E todas as vezes Que nós desviamos Delas Somos infelizes Em outra oportunidade Que ele conversa Com a samaritana Que além de ser mulher Era considerada Praticamente como inimigos À época Porque os conceitos As ideias Que defendiam Eram diferentes Tanto do samaritano Quanto dos fariseus De todos aqueles Que tinham O conhecimento Da lei E que cada um Interpretava À sua maneira E é naquele diálogo Que ele convida Ela Para beber Uma água Que sanava a sede Não igual Aquela água Que ela estava buscando E esta água É o seu evangelho São notícias Que ele trouxe Como boas novas Não dele Mas do pai Que ele sempre Convidou A respeitar E dizer Que era maior Do que ele Mas em um determinado momento Ele falou Perante o público Aos fariseus Que não entenderam Eu e o pai Somos um E naquele instante Eles entenderam Que ele estava Se dizendo Deus Onde nós observamos Durante esses três anos Os registros Do evangelho De que Jesus Jamais sobrepôs A Deus Mas o verdadeiro significado Ele estava dizendo Eu e o pai Somos um Porque o nosso Pensamento é o mesmo Eu conheço As leis divinas Eu as vivencio Tanto que ele Mandou-me Para que eu pudesse Fazer com que vocês Lembrassem Estas leis Que estão Nas suas consciências Para que não Desviem mais Para que não Pequem Como dizendo Eu estou aqui Para exemplificá-las Para mostrar a vocês O verdadeiro amor Que ainda Não conhecem Apenas ouviram falar Alguns já Vivenciaram Mas não na sua Verdadeira pureza E assim foi a sua vida Exemplificando o amor Em todos os instantes Jamais Jesus Perdeu um instante Sequer de sua vida Tanto nos atos Nas palavras Mas principalmente Nas suas ações Nos dias de hoje Quem visita a Palestina Verifica o percurso Do Golgota Do Morro da Caveira Onde alguém diz Olha Jesus Caiu aqui Caiu ali E dirige Foi aquele percurso Chamado da paixão Mas ali ele também Deixou ensinamentos O ensinamento Que nós precisamos Entender o espírito Da letra Porque ele estava Caminhando para um destino Que ele sabia Que tinha que ser cumprido Para cumprir As próprias escrituras O destino dele Era o Golgota Para ser crucificado E ele permaneceu Caiu Mas jamais Nós vemos escrito Ou sabemos Que ele caiu E prostou-se Ele caía Levantava Continuava com a cruz Caía mais à frente E nesse percurso De cair aqui Cair ali Grandes ensinamentos Ele deixou Todos nós Somos criaturas do Pai Espíritos imortais Perfectíveis Num progresso Da simplicidade Da ignorância Para a angelitude Para um dia Também sermos Um espírito Cristo E naquela caminhada Ele nos disse Em outras palavras Que este progresso Ele existe Mas deve ser persistido Por cada um de nós Que a queda Faz parte da caminhada O grande equívoco É ser recorrente Na queda É cair Desviar-se da lei E permanecer com o mesmo desvio Mas cais Levantas E com fé Aprende o ensinamento Caminha Poderemos cair na frente Mas não no mesmo erro E assim nós vamos progredindo Até chegarmos à perfeição E naquela caminhada Ele assim persistiu Só que milhares de pessoas O assistia Dentre eles Muitos que ele curou Inclusive Alguns discípulos E apóstolos Que com receio Ali estavam escondidos Aquelas mulheres Com as quais Ele pôde conviver Que olhava E ele fitava Cada um Com aquele olhar sereno Mas profundo Marcante Que esses espíritos Jamais esqueceram Ao ponto De durante esta caminhada Dentre aquelas milhares de pessoas Apenas um Um serineu Um homem simples Um agricultor Que a lei permitia Que alguém pudesse ajudar Aquele que estava carregando a cruz Se oferece Jesus poderia dizer Não, a cruz é minha Desde que eu levo Mas aceitou Outro grande ensinamento Nesta caminhada Neste progresso Jamais falta um serineu Nas nossas vidas Por pior que ela seja Por maior que seja a cruz Por mais dificuldades Que tenhamos Todos nós Teremos nesta caminhada Um serineu A nos ajudar São os nossos espíritos Amigos Os anjos guardiães Encarnados Ou desencarnados Que estão sempre Ao nosso lado Nos momentos difíceis Procurando Dar-nos o reforço Necessário Para que Carreguemos a nossa cruz Nesse processo evolutivo E assim Jesus Passou os seus três anos Dando o maior Testemunho No momento Em que ergue-o Na cruz E ele A partir daquele instante Diante dos olhares Diversos Que ali estavam Daqueles que Aos seus lados Que eram os ladrões Olhavam E conversavam Com ele Ele apenas Num determinado momento Observa Aquele discípulo Amado O único Que estava ali Junto com a sua mãe Maria E que naquele momento Nós sabemos Aí está tua mãe Aí está teu filho Não que naquele instante Ele despojasse Todo o carinho e amor Da sua mãe Maria Mas dando mais um ensinamento De que todos nós Como irmãos Em humanidade Temos um compromisso Uns com os outros E que em determinado momento Exercemos papéis Seja de pais De filhos De irmãos De irmãos Mas naquele momento Ele deixou um ensinamento Mas o ensinamento Maior da cruz É naquele instante Em que Lucínios Leva uma lança Que era hábito Para verificar Se realmente O crucificado Já estava Mendo ou morto E coloca a lança No seu corpo Ele deve ter dado Um olhar Ao Lucínios Um olhar profundo Que esse espírito Jamais esqueceu Naquele instante E o ensinamento Maior É quando ele roga Ao pai Que perdoasse A todos Porque nós Nós não sabíamos O que estávamos Fazendo E não parou Por aí Porque faltava Ele testemunhar Algo mais O mais importante Já que ele veio Trazer Um ensinamento Maior Que quando Na conversa Com Pilatos Pilatos Não entendeu Eu és rei E ele disse assim Tu dizes Que eu sou rei Se eu fosse rei Os meus súditos Estariam aqui comigo Para que pudessem Me soltar Mas o meu reino Não é deste mundo E Pilatos Diante daquilo Não entendeu E naquele momento Pilatos Entrega ele Para que fosse julgado Por aqueles que trouxeram E desejavam julgamento Que era o povo hebreu E assim Naquele instante Da cruz Jesus Ao perdoar A todos nós Aguardava o momento seguinte Porque a lei Dizia Que três dias depois O Messias Apareceria E assim acontece Quando A visita de Madalena Ao túmulo Não encontra o seu corpo E de repente Ela ouve uma voz E quando observa É o mestre É o rabino Que diante dela Solicita Não me toques Que ainda não fui ao pai Mas vá E avise Aos apóstolos De que você me viu E ela Naquele instante Corre Avança E chega ao encontro deles Que estavam Com receio Numa sala Como se tiveram presos Na realidade Dos doze Tinham apenas dez Porque Judas Havia feito Um ato Que não deve ser praticado Por nenhuma criatura O autocídio E Tomé E Tomé Não estava presente Mas naquele momento Quando ela chega Os doze Se encontravam E naquele instante Ela diz Eu vi Jesus E aí começou O burburinho Porque naturalmente Cada um daqueles Imaginava Como Jesus Sugiria para você Porque aí veio Os atavismos Já começou A discriminação Você Aquela mulher Que era Uma mulher Que Tinha uma vida Não digna Ele apareceu Para você Porque não apareceu Para a mãe Que era Maria E aí começou Aquele burburinho Mas a única pessoa Que estava presente Que era Maria Foi a única Que acreditou E solicitou a ela Para dizer Como foi o encontro Eles silenciaram E noutra oportunidade Quando os dez Se encontravam Jesus chega Surgem E eles ficam Atônitos Porque as portas Estavam cerradas É o Espírito É Jesus É, não é E Jesus O apacenta Com a paz Que ele sempre Os cumprimentou E é naquele instante Que ele conversa Com eles Eles atônitos Mas faltava um Que era Tomé E quando encontram Tomé Dizem para Tomé Tomé Jesus apareceu Falou conosco Tomé Ah, não Eu só acredito Quando eu tocar Suas feridas E certa feita Momentos depois Tomé Estava presente Jesus também chega Primeira coisa Que diz Tomé Tomé Toca a ferida E Tomé Não resiste Naturalmente Genuflexo Diante daquele fato Jesus aproveita Mais uma vez Para trazer aquele Ensinamento Da bem-aventurança Daqueles que creem Sem ver E a mensagem E a mensagem do Cristo É para as demais criaturas Porque ele é o filho Direto do pai Mas o pai Está em tudo A lei do pai Maior é a lei de amor Indistinta para qualquer criatura Somos imortais Somos imortais Do cristianismo E antes disso Ele apenas diz assim Que queres que eu faça Porque é uma transformação Muito grande A não ser que haja realmente Essa penetração do mestre Na sua consciência Chamando-o ao compromisso E aí nós lembramos De Bezerra de Menezes Que em uma de suas mensagens Diz Que aquele Saulo Tinha receio do Paulo Que seria Do compromisso Que assumiu com Cristo Para fazer Levar a sua mensagem A boa nova A boa notícia A gente A gente A gente A gente A gente A gente No grande trabalho Que ele fez Pela humanidade Levando esta mensagem Da boa nova Consolando os corações Mas há um momento Inesquecível De Jesus Foi aquele Entardecer Quando em Jerusalém Após quase uma semana De ter adentrado Ao Domingo de Ramos Ele É questionado Pelos discípulos Mestre Aonde iremos Comemorar a Páscoa Aí Jesus Diz assim Destaca Dois deles E diz Vai à cidade Vais encontrar Um homem Com um cântaro De água Segue-o Vai até a casa Do anfitrião E quando lá chegar Pergunta para ele O local Onde o mestre Irá comemorar a Páscoa Ele vai lhe indicar Um salão E a partir daí Pode fazer Os preparativos À época Um homem Com um cântaro De água Era coisa rara Vide o exemplo Da samaritana Que estava buscando água Não era um hábito Normal dos homens Fazer isto Mas Jesus Já tinha E como sabemos Pela sua evolução espiritual A capacidade da premonição De prever coisas Porque eles Os apóstolos Já estavam acostumados Quando Jesus Assim fazia Na entrada em Jerusalém Antes de chegar em Jerusalém Ele disse assim Vais Trazem dois jumentos Mas se o dono do jumento Perguntar O que está se fazendo Diz a ele Que é para o mestre E eles foram E encontraram Na estrada de Jerusalém O animal Puxaram o animal E o dono reclamou E eles disseram Não O mestre solicitou E ele ficou calmo E Jesus adentra Jerusalém No jumento Então eles já estavam Habituados A essas premonições A essas visões Do Cristo E assim foram Encontraram o homem Com o cântaro De água à cabeça Dirigiram-se à casa É uma casa Que nós Hoje Alguns dizem Os pesquisadores Historiadores Que seria A casa de Marcos Mas o espírito Amélia Rodrigues Não nos cita Quem é Mas ela diz Que a época de Jesus Havia muitas pessoas Que ao ouvir A mensagem do mestre Eram tocadas por ela Mas não tinham a coragem De segui-lo Ou de dizer-se Amigo Ou discípulo De Jesus Diziam-se amigo Mas ficavam escondidos Ficavam na retaguarda E aquele era Uma dessas pessoas Que admiravam o mestre A sua mensagem Mas não tinha a coragem De declarar-se Seguidor do Cristo E quando O apóstolo Chega Avisa para ele Que o mestre Solicita Para que a comemoração Da Páscoa Ali seja feita Foi um júbilo Muito grande Ele ficou muito alegre Preparou a casa Mostrou o grande salão Preparou a família Para a festa E durante a ceia Que seria a última Porque esta ceia Era aquela semana Que já no momento seguinte Ele já estava sendo levado Para o Gógota E naquela ceia Ele aproveita Para preparar Os apóstolos Para poderem Ele Dar continuidade A sua mensagem De levar o evangelho A todos E naquele instante Depois do Lava Pés Conhecido de todos Jesus fala para eles Preparando-os Para o holocausto Que já saberia Que existiria Porque mais tarde Eles diriam Sou cristão Ico Simples fato De dizer Sou cristão Dia seguinte Estariam nos circos Sendo queimados Ou com os corpos Estraçalhados Ou comido pelos leões E Jesus disse Para eles Trago-vos Um novo mandamento Que vos ameis Uns aos outros Como eu vos amei Naquele instante Talvez os apóstolos Não tivessem entendido Aquela grande mensagem E o espírito Emmanuel Pela mediunidade Abençoada do Chico Nos fala De que muitas das vezes Uma leitura desatenta Achamos que este ensinamento É semelhante A lei áurea Que é o outro ensinamento Quando nos diz Que devemos Amar a Deus Sobre todas as coisas O único ensinamento Que nós precisamos No entanto Deus Ainda desconhecido E Jesus Sabedor Da nossa infância Da nossa ignorância Nos convida Para que nós Praticássemos Um segundo ensinamento Que tem o mesmo valor Do primeiro Amar ao próximo Como a si mesmo E Emmanuel Faz uma distinção Dizendo que Neste primeiro momento A lei áurea A referência somos nós Porque nós Deveremos amar ao próximo Como a nós mesmos Para isto Eu preciso me amar E não preciso De recompensa Porque o simples fato De fazer o bem Ao outro De acordo com aquilo Que eu gostaria Que fosse feito para mim Já é a gratidão Já é a recompensa Mas o novo mandamento Daí ele ter denominado Novo mandamento A referência é o Cristo É o exemplo maior Do amor Que nós estamos Tentando Há muitas encarnações E muitas no futuro Há um dia Vivenciarmos O verdadeiro amor Como ele vivenciou Porque ele é referência E nos convidou Naquele momento A fraternidade universal Convocou os apóstolos A união Para estarem unificados No seu evangelho Na mensagem divina Porque Jesus Trouxe as leis divinas As leis universais Ele cantou As bem-aventuranças Falando da caridade Mas ele também Recebeu o doutor da lei Que no calar da tarde O procurou E eles conversaram Sobre o nascer de novo Falou da reencarnação Disse-nos E abriu Se engrou os céus Dizendo que na casa do pai Tem muitas moradas Falou-nos Da imortalidade Falou-nos Da comunicabilidade Entre ambos Os planos da vida Provando no diálogo O que tinha Com aqueles Que eram considerados loucos Que chegava próximo a ele E ele conversava Não com aquele Que no instante Estava fazendo o papel de médio Mas com o interlocutor Que era quem estava falando Dos espíritos Que respeitava a sua presença E a sua autoridade moral Que simplesmente Uma palavra sua Fazia com que Aqueles espíritos Não mais Estivessem próximos Daqueles Que eram considerados Na época Loucos Ou obsidiados E assim Jesus foi Demonstrando A todos nós As leis universais A lei do progresso A lei de destruição Mas naquela mesma noite Ele preparando Disse assim Que eles não entenderiam Ainda a sua mensagem Mas nesta visão de futuro Que ele sempre teve Disse Eu vou mandar um paracleto Um advogado Vou mandar um consolador Para explicar Tudo que eu Não expliquei Vou rogar ao pai Para que num momento certo Assim o faça E os anos se passaram Durante os três Primeiros séculos Da nossa era Jesus Exatamente Trezentos e treze anos A mensagem de Jesus Ela foi Mantida na sua pureza Na sua pucritude Por aqueles Que ao defender isto E ao procurar Vivenciar Por conhecer estas Mensagens Por conhecer as leis divinas Deram a sua vida Em holocausto No testemunho De segui-lo Até que no dia treze De junho De trezentos e treze O império romano Já não conseguia mais Perseguir os cristãos Porque quanto mais perseguia Mais crescia a doutrina Mais cresciam os adeptos E Constantino Tocado por isto Resolveu então Transformar Aquela doutrina cristã Na religião do Estado Um grande ganho Para os cristãos Estariam livres Sem perseguições Para professar A sua religião O evangelho Mas Em compensação A partir desta data Começou-se a inserção Na pureza Na pucritude Da mensagem do Cristo Dos interesses egóicos Dos interesses particularistas Do interesse do Estado Dos hábitos pagãos Que havia na época Devido ao politeísmo Onde nós observamos Que Jesus jamais Idolatrou Mas a partir daí A idolatria Tomou conta Jesus jamais Solicitou A qualquer um Especialmente As mulheres Que para orar Colocasse um hábito A sua cabeça Um pano qualquer Este era um hábito Dos pagãos E assim Foram-se construindo E com o passar do tempo A instituição Ela foi se elevando Em detrimento da mensagem Do evangelho Que aos poucos Foi perdendo A sua simplicidade Mas em compensação O poder A luxúria Foi graçando A ponto Que mil anos depois Aproximadamente Ele envia Mais uma vez Devido ao seu amor Ao amor divino A misericórdia do pai E o seu próprio amor Como sempre o fez Mandou a face da terra Aquele discípulo amado O mais jovem O único Que não tinha sido Crucificado Dilacerado Foi o único Que morreu Faleceu Vamos dizer assim De morte natural Por velhice Que era João E reencarna João Como Francisco de Assis O pobrezinho de Assis Para relembrar A humanidade Da simplicidade Da humildade Do amor Porque jamais Alguém Imitou Jesus Como Francisco Em todos os seus aspectos Inclusive na própria Crucificação Mas Ele deixou O seu legado E a humanidade Prosseguiu Na sua evolução De Francisco Apenas se lembra Dos atos caridosos Da sua humildade Mas a sua mensagem Também não foi seguida O tempo passa E a idade média Que durou aproximadamente mil anos E os historiadores Dizem que é uma idade negra Porque o progresso Ao longo desse tempo Ele foi muito lento Pouco a humanidade Progrediu Até quando Depois da tomada De Constantinopla Quando surgiu O iluminismo Quando os homens Começaram A raciocinar Em liberdade Em fraternidade A trazer uma nova onda A humanidade Que foi o renascimento A humanidade Começou a trazer Um novo progresso Mas eu gostaria De lembrar De um fato Que o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Pelo espírito Humberto de Campos A psicografia Abençoada do Chico Nos trouxe No ano de 1938 No momento Em que ele diz Nas suas palavras Mais poéticas Mas não interpretadas Da nossa maneira Ele dizia assim Que no último quartel Do século XIV Quer dizer De mil Trezentos e setenta e cinco A mil quatrocentos Sem data específica O Cristo Dentre as raras Visitas Que faz A crusta da terra Naquele encontro Sobre a Europa Na latinidade Aonde a história Da humanidade Ali se engrou E cresceu Ele junto Com uma plede De espíritos Observava a história Da humanidade E para sua tristeza Verificou Que a sua mensagem Foi esquecida Ela não foi seguida E que mais uma vez A humanidade Plantou De forma livre Espinhos Dificuldades E sofrimentos Mas ao seu lado Estava um espírito Elio Responsável Pela parte sociológica Pelo desenvolvimento Sociológico Da humanidade Da terra E é naquele instante Que Elio procura Falar com ele Querendo apenas Justificar-se Dizendo mestre Apesar de tudo isto Houve muito progresso Houve muitas Caminhadas nômades Fundaram muitas cidades O comércio Desenvolveu-se O ocidente Aproximou-se Do oriente E até Os reis Os poderosos Da época Procuravam Preservar As terras santas E aí Naquele diálogo Jesus Dispareliu Elio Qual pedaço De terra Neste habitat Que não é santo Todos são santos E ele então Diante dessa Afirmativa Do Cristo Convida então Mestre Vamos As terras Novas Que ainda Não foram Conhecidas Pelos homens Civilizados E nos diz Humberto de Campos Que naquele momento Um Como se fosse Um raio de luz Simgra Da Europa Para a atual Para a atual América Aportando-se Na atual América Do Norte E ali Diante da presença Daqueles espíritos Nobres Da natureza Ao contemplá-los Se apazigua O vento O vento O vento é suave Os pássaros Gorjeiam Os habitantes Que eram Silvículas Sentiam Uma presença Diferente Daqueles espíritos Mas Jesus Naquele instante Ao contemplar Pergunta assim Elio Onde fica As terras Que nós Contemplamos O símbolo De redenção Da humanidade Que era o Cruzeiro do Sul Que nós conhecemos E Elio Diz assim Mais ao Sul Mestre E ele se dirige Mais ao Sul E quando chega Nas atuais terras Que seria O Brasil De hoje Diz Humberto de Campos Que naquele instante Jesus Eleva os seus braços Ao alto Dando glória É o pai Dizendo Que para estas terras Ele transplantaria O seu evangelho Da Palestina E a partir Daquele instante Diz assim Elio Reencarnarás Para que tu Possas levar Pelos mares Maravios Pelos mares Perigosos Os homens Do velho mundo Para este novo mundo E assim Nós vamos verificar Dom Henrique De Sagres Nascendo em Portugal Este espírito Que a humanidade Ainda não reconheceu O seu papel Tão importante Quanto o papel Da NASA Nos dias de hoje Porque ele nunca Navegou Os mares Mas a época Cumprindo a sua missão Convergiu Para si Os sábios Aqueles que eram Os engenheiros Aqueles que conheciam Da navegação E a partir Daquele instante Preparou Para que eles Pudessem Assim Se engrafum Dando a escola De Sagres E as grandes Navegações Começaram Pela costa Da África Até o dia Em que aportou Aqui no Brasil Pedro Álvares Cabral E nos conta Ele ainda Que naquele dia Da descoberta Os portugueses Estavam naquele momento Na amizade Com os Silvícolas E um deles Até dançou Com eles Numa alegria Compartilhando Logo após A primeira missa No plano espiritual Havia também Uma festa Era uma festa Porque aqueles espíritos Estavam alegres Devido àquela Promessa do Cristo Estar sendo cumprida Porque o próprio Elio Encontrava-se Já desencarnado E orientando Dentro Daquilo que era possível Aproveitando Os recursos Da mediunidade Para que chegassem Às terras novas Que era o Brasil Mas nos diz Humberto de Campos Que naquele instante Jesus adentra Aquele encontro E trazia a mão Uma bandeira Alva Branca Numa cor Que indescritível De se dizer E dirige-se Àquela plateia Um espírito Dizendo assim Ismael Escreve Nesta bandeira A tua coragem Aquilo que sempre Desejastes A tua coragem De seguir ao Pai As leis divinas Diz que Ismael Naquele instante Emocionado Ele imprime Na bandeira Deus Cristo E caridade Mais uma vez O amor Chegando Porque Deus Cristo E caridade Tem uma transversal Do amor Deus Deus A criação Do amor O criador Desta lei A qual Todos nós Estamos imersos Jesus O exemplo Maior Desta lei Que veio trazer Aos homens A maneira Mais pura De exemplificar O amor E a caridade Que é o amor Em ação E ali Impresso Nesta bandeira A partir daquele instante Ismael Assume o seu papel De governador Do Brasil Do futuro Brasil Já que as terras Naquele instante Tinha sido denominada Terra de Veracruz Terra de Santa Cruz E depois Brasil Que a nossa história conta E a partir daquele momento Se ingrou e vão As naus portuguesas Mas era hábito Deixar os degredados Aquele que a sociedade Portuguesa Não aceitava E ali deixaram Dois portugueses Porque eram pessoas Não aceitas Pela sociedade Portuguesa E nos conta Humberto de Campo Que um deles Ao verificar As naus portuguesas Irem embora A saudade Mas ao mesmo tempo A injustiça Que estava sendo Impregnada Em si Naquele momento Ele se apossa De uma canoa Daquelas usadas Pelos indígenas E adentra Amar adentro E navega 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 Rema Até quando não Aguenta mais E no meio Do oceano Ele grita Aos céus Solicitando Que morresse Porque ele estava Ali de maneira injusta Que ele não praticou O ato Que os homens Disseram Que ele tinha Praticado Como criminoso E se encontrava Agora em terras Distantes E as suas rogativas Chegam até Ismael E o primeiro ato De caridade É praticado Por este espírito Quando chega Próximo A este português E ele Sem perceber De repente As ondas O conduz As praias E assim Nós prosseguimos Mais tarde No ano de 1799 No dia 31 de dezembro O mesmo espírito Humberto de Campo Relata no livro Cartas e Crônicas Uma parte Que eu gostaria Se possível Lêssem Para entender Naquele momento Aquela noite De 1799 Próximo dia Já era o primeiro dia Do ano de 1800 E diz-nos ele Que Nos céus Da latinidade Reunia-se Os espíritos Mais nobres Sábios Filósofos De toda a humanidade Sócrates Platão Os encarnados E os desencarnados Rousseau Montesquieu Pleias De espírito Que a nossa história Ressalta Como homens Que vieram trazer O progresso E naquele instante Que ali estavam reunidos Eles observam Vindo da crosta Da terra Não com tanta luminosidade Porque estavam encarnados Mas espíritos Conduzidos Por outros espíritos Desencarnados Que ao chegar Naquele ambiente Estava à frente O curso Napoleão Orgulhoso Na sua postura Costumeira E adentrando A um salão Onde um trono Tinha sido colocado Para que ele ali sentasse E sendo reverenciado Por todos aqueles Que ali se encontravam Ele circunspecto Todos cumprimentam Ele entra Sem nenhuma emoção Senta-se ao trono Quando Humberto de Campos Nos diz Que clarinetas tocam E pontos luminosos Como se fossem estrelas Estavam vindo Do mais alto E quando se achegavam Ao solo Transformavam-se Em corpos humanos E um com o cajado Um espírito respeitável Ao se aproximar É a primeira vez Que Napoleão Se emociona Chora Fica genuflexo Chega próximo a ele E este espírito Então procura levantá-lo Quando uma voz suave Fala a este espírito Que ele prosseguisse A sua missão Preparando A terra A Europa Especialmente a França Para a missão Daquele apóstolo Que teria Que ser executada Em breve E a conversa De Humberto de Campos Esclarecedora Traz a este espírito Ainda encarnado Que nós verificamos Que ele na realidade Não cumpriu Porque quando Nas suas reflexões Na ilha de Santa Helena Ele verificou Os equívoros Que cometeu E após esse instante Diz-nos Humberto de Campos Que este espírito Traz ele de volta Ao seu leito E é assim Que no ano De 1804 Nasce Eleon Hipólite León Denezard Rivail O Allan Kardec Este espírito Nobre Tão nobre Quanto aqueles Que com ele Trabalharam na codificação E que teve uma infância Com um mestre Chamado Pestalozzi Que o ajudou Na construção Do seu trabalho Para que mais tarde No ano De 1857 Depois de verificar Todos os fenômenos Que engraçavam A humanidade Desde 1848 Com as irmãs Fox Na América E depois Com as mesas girantes Na Europa Depois de constatar Que o fato Era verdadeiro E diante das perguntas Que fazia Cada vez mais Sérias Com respostas Correspondentes Na seriedade Ele catalogou Estas perguntas Utilizando-se De princípio De um método Universal Utilizando-se De mais de mil médiuns Catalogando Aquelas respostas Que realmente Diante do seu processo Do seu método Identificavam Que eram verdades Que ali estavam chegando Sendo ditas Por médiuns diferentes Em locais diferentes E assim surge A maior obra Filosófica Que a humanidade Ainda desconhece O livro dos espíritos Em 1857 E durante 12 anos Este homem Trabalha Dia e noite Para que pudesse Deixar um legado Das revistas espíritas Do Pentateuco Como nós chamamos Da codificação De onde o livro Dos espíritos Composto por Quatro capítulos Ele desdobrou Em mais quatro obras E tirando Do prolegômenos O livro Que é o espiritismo Da primeira parte Desdobrando Para que nós Tivéssemos hoje O conhecimento Do livro A Gênese Da segunda parte Que fala Da comunicação Entre ambos Os planos da vida O livro dos médiuns E da terceira parte O evangelho Segundo o espiritismo Que nos fala Das leis morais E da última parte Das consolações Ele nos fala Do céu e inferno No livro Cujo nome É o mesmo E assim Nos deixa um legado E isto aconteceu No ano de 1857 E o Brasil Nesta época Já não era Um país adulto Era um país Em crescimento E estas notícias Também chegaram Ao Brasil E foi assim Que no Brasil No ano de 1883 Augusto Elia da Silva Lança O Reformador Uma revista Que desde aquela época Jamais deixou De ser editada No nosso país Só duas Têm este privilégio O Diário Oficial E o Reformador Que até os dias de hoje Procura levar A mensagem do Cristo A todos aqueles Que têm acesso A esta revista Em 1884 Funda-se A Federação Espírita Brasileira E ela continua No seu papel Até que em 1895 No momento difícil Bezerra de Menezes Assume a presidência Da Federação Espírita Brasileira Coloca ela Numa posição Sendo ancorada Pela caridade Trazendo harmonia A paz E a partir do ano De 1900 Quando ele desencarna O movimento espírita Começa A ter uma outra Conotação No país Mas Jesus Misericordioso Com o seu planejamento Que prometeu Um consolador Que chegou até nós Através dessas obras Mas que não pararia Por aí Necessitaria ainda De explicações maiores Porque nós sabemos Que no livro dos Espíritos Se encontra As verdades do Pai Palavras de vida eterna Como Jesus Assim o falou Porque a doutrina espírita É o evangelho Rede vivo Trazendo a pureza Daqueles 300 primeiros anos Para o conhecimento Da humanidade Para consolar E é assim Que nasce Nesta cidade No ano de 1910 No mês de abril Chico Xavier Uma criança Uma criança Simples E era uma criança Para o seu desenvolvimento Para o seu desenvolvimento Onde as suas madrastas Tratavam da maneira Que todos nós conhecemos Mas ele Mas ele Ele ao conhecer A doutrina espírita Ele começou a entender A sua mediunidade Que era Que era Nada de sobrenatural Era algo natural Que estava Que estava com ele Observando E observando a experiência Exemplificando 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 Duas coisas Nós sabemos Que nós sabemos Que o orientou O seu mentor Ele deu Duas informações Para ele Que ele deveria seguir Duas orientações E que jamais O Chico esqueceu Mas vivenciou-as A primeira Todos nós sabemos Disciplina 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 E Chico foi disciplinado Toda a sua vida A segunda De que ele Seguisse Jesus O seu evangelho Que ele seguisse Jesus e Kardec E se em algum momento Emmanuel Espírito Dissesse Alguma coisa Que contradizesse Que entrasse Em contradição Com a mensagem De Jesus E com aquilo Que Kardec Estava nos esclarecendo Que ele seguisse Jesus e Kardec E não seguisse Emmanuel São dois exemplos Que nós Nos dias de hoje Devemos lembrar isto Com muita firmeza Porque ele foi fiel A estes exemplos Ele foi disciplinado E além do mais Ele fez o seu papel Como o codificador o fez Procurando distinguir Aquilo que era seu Daquilo que vinha do alto Ele dizia que era o carteiro do céu Ele apenas recebia a mensagem E entregava no endereço certo Mas vivenciou o amor Daí O respeito A lembrança do Chico Xavier Que saiu de uma cidade simples Ultrapassou as barreiras De Pedro Leopoldo Ultrapassou as barreiras De Minas As barreiras Do verde e amarelo Do nosso Brasil E hoje É um cidadão do mundo Não conhecido ainda Mas será reconhecido Com o passar do tempo Como está sendo Jesus Nos dias de hoje Porque há dois mil anos Ele aguarda pacientemente As nossas consciências Se ampliarem Para entender a mensagem Que ele trouxe Para que nós sejamos tocados Ele começou sozinho Escolheu doze Depois designou setenta e dois Setenta Para poderem sair divulgando A sua mensagem Voltaram jubilosos Mestre Curamos Fizemos tudo como recomendastes Mas depois Os quinhentos da Galileia Pessoas simples Crianças Pobres Trôpegos Aleijados Ali foram Para aquele grande encontro Dos quinhentos Aonde ele prometeu um futuro Nos dias de hoje Somos sete bilhões E quase meio De habitantes Da face da terra Somos bilhões De cristãos Cada um seguindo Jesus A sua mensagem A sua maneira Respeitado Mas não é a religião Que nos conduz A sermos melhores O que nos conduz A sermos melhores Jesus mesmo Porque ele não criou Nenhuma religião Apesar de uma delas dizer Que ele a criou Em detrimento das outras Mas Jesus Nos ensinou A prática do bem A fidelidade a Deus A sermos fiéis Às leis divinas Para que sejamos felizes E o bem Os próprios imortais Responderam No livro dos espíritos Que é tudo aquilo Que nós fazemos Em conformidade Com as leis do pai Todas as vezes Que nós agirmos Em conformidade Com a lei do pai Estamos praticando bem E nos dias de hoje Depois de cingrarmos Esse escorso histórico Lembrando a mensagem De Jesus Trazendo depois Para ele Rede vivo Chegar com a doutrina espírita E depois Observarmos Nesse desdobrar Espíritos nobres Que amando dele Vieram para Nos esclarecer Mais a mensagem Como um Chico Xavier Que cumpriu O seu mercenato Uma estrela Entre nós Não reconhecida A sua época Mas que hoje É bem diferente Há 15 anos atrás Um pouquinho mais Ver o Chico Xavier Era simplesmente Viajar de qualquer lugar Do mundo A Uberaba Ou a Pedro Leopoldo Quando ele é que morava E aí Tínhamos a oportunidade De conhecê-lo Comemoramos hoje 15 anos De saudade Mas também De reconhecimento De gratidão Pelos seus 90 anos De mediunidade Fiel Fidedigna A orientação Do seu mentor De disciplina E de seguir o Cristo E a doutrina espírita 15 anos 15 anos Junto com a doutrina espírita A todos aqueles aflitos Como Jesus prometeu No sermão da montanha Hoje Encontraram o Chico Encontraram o Chico Já não é mais Com a mesma facilidade Muitos de nós Que aqui convivemos com ele Ao desencarnarmos Vamos lembrar de Emmanuel Quando nos conta Quando nos conta Que ao desencarnar No plano espiritual Perguntou por Lívia Aí disseram Ah, Lívia Tem que marcar a agenda Ou observar o dia Que ela vem Para nos visitar Porque ela já se encontrava Pelo testemunho Que deu como cristão Como uma estrela Já trabalhando junto ao Cristo Pela paz da humanidade Como ele prometeu A minha paz vos dou Não há dor como o mundo a dar E nos dias de hoje Que nós estamos vivendo Um contexto Um contexto de transição Como é conhecido Por nós espíritas Com muita clareza Com muita clarividência Pelas informações Que o alto tem trazido A todos nós Pelas mediunidades abençoadas Que aí se encontram E pela própria codificação Que desde prolegômenos A pergunta 1019 No livro da Gênese Falando sobre a nova geração Nos mostra De que a transição Estava chegando Já havia chegado E de que este momento Que não é surpresa Para nós espíritas Porque já está à disposição Há 160 anos E eles mesmos disseram Que este trabalho Já havia começado Há 100 anos anteriormente Então na realidade Há 260 anos Mas mesmo aqueles Que não têm acesso A essas obras O simples fato De acompanhar A midiática Já entendem Que a Terra Passa por uma transição Uma transição Onde nós observamos Positivo Tem uma força Um poder saneador Que nós desconhecemos Mas ele é muito maior Do que a ausência Do bem Vivemos sim Momentos de transição Momentos Que já foi Predito Da separação Do joio E do trigo Mas a humanidade Nunca teve O amor Tão presente Como nos dias de hoje A humanidade A humanidade nunca Necessitou De Jesus Como nós Necessitamos No dia de hoje Desta mensagem Consoladora Que nos fala Da vida futura Que nos diz Que tudo passa E que o sofrimento Tem data para acabar Apenas nos orienta Até quando Acabe o sofrimento Que nós persistamos Sejamos perseverantes No bem Nos amemos Mutuamente Como ele Aconselhou Lá na última ceia Através da união O feixe De varas Que é formada Por varas diversas De tamanhos variados De espessuras Diversificadas Mas que juntos São fortalecidos Fortalecidos Para poderem Como nos diz Bezerra Unidos Seremos união Separados Mero ponto de vista E ele ainda nos diz Em outra mensagem Que unidos Seremos Resistência Já prevendo Este momento De dificuldade Aonde a ausência Do mal Nos convida A estarmos Sintonizado Com o mal Mas se nós Fomos resistentes No bem Venceremos O grande desafio Da atualidade Que é conviver Com o mal Sem sintonizar Com ele Para isto É necessário Que nós Não só Conheçamos A mensagem De Jesus Mas lembremos De Alcione Que numa conversa O espírito Alcione Dizendo Da sua experiência Do evangelho No lar Ela diz A mensagem Do evangelho De Jesus Tem que ser conhecida Mas também Tem que ser refletida Mas além disso Tem que ser sentida Para que finalmente Ela seja Vivida Conhecida Refletida Sentida E vivida E nós Que já fomos Tocados por Jesus Aonde estamos? Conhecendo Refletindo Sentindo Ou vivendo Somos convocados No dia de hoje Para aplicar As ideias espíritas E sofrer As suas consequências Estamos sendo convocados Ao testemunho Os cristãos Foi o holocausto O nosso testemunho É a todo instante Perguntando-nos O que você fala Para o outro? Você pratica Você se diz cristão Diante da dificuldade Qual é o seu comportamento? É coerente Com a mensagem cristã Que a doutrina espírita Lhe traz E lhe esclarece Porque os tempos São chegados Se nós estamos Plantando um mundo De regeneração É porque a paz Está se instalando Na terra A terra A terra nunca teve Um futuro tão promissor Como nós estamos tendo É a preparação Da regeneração Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Entre os homens O que está faltando É a boa vontade Entre os homens Para que a paz Se instale E a boa vontade É benevolência Para com todos Benevolência Para com todos É caridade O que está faltando É a caridade Entre nós Para que nós Mesmo Dentre nós Os espíritas Exemplifiquemos Conosco A união Que muitas das vezes É questionada Porque fala Muito mais forte Em nós O passado As experiências Vividas O ego Que foi exaltado No passado E que hoje Nós temos que esquecer Porque o trabalho Com Cristo É impessoal O trabalho Com Cristo É comum A todos Mas não cabe Personalismo Lembremos Do seu apostolado Ele trabalhou Em colegiado Ele trabalhou Junto Ele jamais mandou Mas coordenou E fez com que Todos aqueles Que o seguissem Se sentissem felizes E hoje Continua com ele Ajudando o progresso Da humanidade Que nós possamos Queridas irmãs Queridos irmãos Refletir sobre Esta mensagem Do Cristo Sobre aquilo Que Kardec Nos trouxe E sobre um exemplo Bem próximo Que é o do Chico Que vivenciou A humildade E o amor E que nesta data Nós estamos comemorando Os 90 anos De sua mediunidade 15 anos Da sua alçada Aos locais Mais próprios Ao seu testemunho Que nós possamos Também testemunhar Diante do conhecimento Que nós já detemos Porque para nós possuirmos É preciso senti-lo E vivenciá-lo Que a mensagem cristã Graça e cada vez mais Pela humanidade Que tenhamos esperança Fé Confiança Porque os dias Que nós estamos passando São transitórios São necessários O Brasil Nunca esteve Tão bem Hoje à tarde Me fizeram Uma entrevista E me perguntaram Sobre o estado Do Brasil E me permitam Eu repeti-la Que eu assim Fiz uma analogia O nosso país Nunca esteve Tão bem É como se nós Estivéssemos Morando numa casa E que tivéssemos Uma luminosidade De uma lâmpada De 40 watts Limpávamos a casa Ficávamos satisfeitos Lá para as tantas Aparece uma tecnologia nova E surge uma luz De 60 watts E nós trocamos A luz de 40 por 60 A casa estava limpa Mas quando observamos Ih, tinha algo Que eu não tinha visto E aí passamos a limpar Mas no futuro Passamos para de 100 watts A sujeira Cada vez mais Aparecendo Nós Estamos diante da luz A luz está chegando E é por isto Que estas coisas Que precisam ser limpas Estão surgindo Surgindo Para que nós Possamos fazer A limpeza adequada Para que no futuro Este país Cumpra a sua missão No conceito Das nações De pátria Do evangelho Coração do mundo E isto É uma construção Dos brasileiros Que não são perfeitos Mas são perfectíveis E que tem esta missão Perante si próprio Com o compromisso Assumido com Cristo Que Jesus Nos abençoe Que Jesus Nos fortaleça Que possamos Perseverar no bem Sem desânimo Para que nós Possamos contribuir Com este mundo De paz Que a oportunidade Reencarnatória Está nos concedendo Nestes dias difíceis Mas para nós Uma reencarnação Ímpar Porque é uma oportunidade Que nós não poderemos perder Se plantarmos Prova e expiação Nessa Na próxima A terra será De regeneração Será que teremos Lugar nela Mas se plantarmos Regeneração Certamente Poderemos ter Um assento Lá na frente Em próximas Encarnações Que fiquem Estas reflexões Para que nós Possamos lembrar Do Chico Com carinho Com amor Mas não Ressaltando a sua imagem Como ele sempre desejou Ele queria se apagar Para que Jesus Aparecesse E para que Kardec Nos iluminasse E que nós possamos Assim também Ser tão disciplinados Como ele Lembrando dele Mas lembrando Do seu pedido Para que Jesus Seja sempre lembrado Nos nossos corações E nas nossas mentes Muita paz a todos E que tenhamos Um congresso De muito júbilo De muita paz Com aqueles Que aqui estarão Compartilhando com vocês Assim faço Porque o dia de amanhã Eu tenho outros compromissos Lá em Brasília E não estarei com vocês Mas que façam Um bom proveito Deste fim de semana Muita paz Você acompanhou a palestra Divino Legado Expositor Jorge Godinho Do Distrito Federal Então presidente Da Federação Espírita Brasileira Palestra ocorrida No dia 30 de junho De 2017 Em Pedro Leopoldo Minas Gerais Por ocasião Do primeiro Congresso Espírita De Pedro Leopoldo Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias Palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los Basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br Ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade Neles você pode ouvir a rádio em tempo real Ou acessar o nosso acervo Web Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet . 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 Obrigado.